A auxiliar de serviços gerais Francis Dalva Carvalho conta em detalhes os últimos minutos de vida do seu filho Naquela tarde de quarta-feira, 26 de janeiro Arthur almoçou, descansou um pouco e pegou a estrada de volta ao trabalho como ajudante de pedreiro em uma obra no bairro Emmaus A partir daquele dia, do dia 26 que aconteceu foi como se o mundo tivesse acabado para mim Eu venho tentando viver, mas assim, destruída Com muita dor, com muita revolta Tudo o que aconteceu, por ter acontecido com meu filho Tão trabalhador, tão honesto que nem meu filho era E da forma tão trágica que meu filho se acabou, tão rápido Como é que era seu filho? Muito, uma pessoa muito boa meu filho era Muito trabalhador, honesto, carinhoso com todo mundo, brincalhão Ele era um menino maravilhoso aqui com a família Querido por todo mundo aqui, da redondeza aqui É por isso que estamos todo mundo aqui, todo mundo chocado com essa morte dele Foi nesta curva da rodovia que liga Picos à Santana do Piauí Que atua em sua moto, foi atingido por uma caminhonete O jovem de 24 anos não resistiu ao impacto E teve morte imediata 30 dias após o acidente, a família cobra justiça Tinha almoçado, ele estava aqui no sofá com o celular dele Descansando Aí eu cheguei e só brinquei com ele assim Eu falei, eita, hoje eu estou exausta Aí só olhei para ele e deixei ele à vontade Porque ele estava no celular dele Aí, de costume, porque ele estava com a namorada dele falando Aí eu só deixei ele à vontade Aí em seguida eu entrei para o meu quarto Fui almoçar E vi uns 10 minutos depois que eu tinha chegado Eu vi quando ele pegou a camisa e saiu Questão de 8, 10 minutos de novo a minha menina só entrou rapidamente Falou, mãe, Arthur sofreu um acidente Eu estava indo para o trabalho Ele estava trabalhando lá na Emmaus E eu corri para lá desesperadamente Achando que meu filho estava vivo Para eu poder levar ele para o hospital Só que quando eu cheguei lá ele já não estava mais vivo Estava a fazer 30 dias, dia 26 Eu ainda não tive retorno nenhum De nada, de nada ainda Justiça Eu estou querendo justiça Porque eu não quero que meu filho fique só mais uma pessoa Que morreu e ficar só na contagem Aí não Arthur era o mais velho de 3 filhos de Francis Dalva A mãe continua inconsolável com a perda A dor aumenta a cada dia E piora a situação Sem um posicionamento das autoridades A família está organizando um protesto Para pedir a responsabilização da condutora do veículo Eu mesmo não sei se eu vou viver um mês, um ano, dez anos Daqui para frente Deus é que sabe Mas isso para mim foi o maior choque na minha vida que eu já tive Até hoje A manifestação para a gente clamar por justiça Vai ser sábado, dia 26 Da Igrejinha do Coração de Jesus A delegacia, oito e meia da manhã Eu queria que todas as mães já passassem o que eu já estou passando Que se pudesse me ajudar Para poder divulgar isso Porque eu queria muito Eu quero muita justiça para o meu filho